Bem pessoal, então eu resolvi também testar aqui no Street Fight 2 o famoso Hound Liberado ou Hound Priority como é chamado lá fora eu vi um vídeo do Speed aí, uma lenda do Ultimate Mortal Kombat e ele mostrando o Hound Liberado no Mortal Kombat e eu resolvi também fazer aqui no Street Fight 2 pra que a galera entenda melhor, pelo que eu entendi, por favor me corrijam se eu esteve errado o Hound Liberado é você estar com o mesmo personagem, aqui no caso Ken e Ken e a gente executar um golpe, um simples golpe de um soco forte e um perto do outro e ver quem vai pegar o golpe, certo? não é por exemplo eu dar um Horyuk com Ken e um Agilete com Guilherme ao mesmo tempo e pegou o Horyuk de Ken, isso aí já está pré-determinado no jogo que alguns golpes especiais tem prioridade em cima de outros o que a gente está testando aqui é o mesmo soco, o mesmo chute dado na mesma hora, um perto do outro e quem vai pegar primeiro então eu estou jogando no notebook um emulador Umami 32 com o Street Fight 2 Champion Edition que foi o Street Fight 2 que até hoje é celebrado no mundo todo eu configurei o teclado pra que os golpes, tanto de soco e de chute médio, fraco, médio e pesado saiam na mesma hora porque estão no mesmo botão então aqui o jogo está pausado na tela de seleção de personagem os dois com Ken, eu já selecionei os dois personagens com Ken e vamos ver o que é que vai dar eu vou tentar aqui porque fica meio complicado você movimentar dois personagens ao mesmo tempo mas vamos tentar aqui vamos lá, vamos só testar soco fraco, os dois estão saindo ao mesmo tempo soco médio soco pesado chute fraco chute médio e o chute pesado e o chute pesado vamos colar um com o outro pra ver o que é que vai acontecer primeiro soco fraco pega nos dois pega nos dois médio pega nos dois soco pesado pega nos dois chute fraco médio e pesado então está provado que pelo menos com Ken não tem round priority no chute fight 2 fui até o fim e deu double KO certo? vamos fazer o seguinte vou pausar o vídeo e vou testar isso agora com outro personagem pronto agora eu vou fazer o teste de guile contra guile aqui ou guile contra guile vamos ver o que é que vai acontecer vou colar um com o outro aqui no meio do vamos lá deixa essa pega nos dois então ó está provado opa 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 vamos lá de novo aqui chute médio é pega nos dois correto o de guile o de guile do primeiro controle ele tinha pego diferente pegou primeiro porque se a gente aperta com o direcional parado ele dá esse golpe andando ele dá esse então há uma prioridade aí ó está vendo? só que são golpes diferentes e aqui o pesado então também não tem o que vai acontecer é o seguinte né como a gente sabe que em chute fight 2 alguns personagens se você aperta o botão de chute ele dá um golpe com o direcional parado por exemplo o chute médio de guile é esse aqui ó está vendo? pegou os dois ao mesmo tempo agora se eu coloco pra frente ou pra trás ele já dá outro golpe está vendo? olha o player 1 aí ele dando outro golpe todos os dois é só chute médio mas nesse caso vai ter prioridade de alguém aí vamos ver ó teve a prioridade do player 1 aí mas são golpes diferentes e nesse caso aqui teve do player 2 o chute fight é tão perfeito que quando está próximo um tem a prioridade e quando está mais separado o outro tem perceba que é até lógico né porque o cara está vindo meio que com o peito aberto e o chute pega nele e se tiver muito colado não dá tempo do chute rodado do player 2 pegar na ajoelhada do player 1 perfeito perfeito vou testar agora com personagens diferentes pronto agora a gente vai testar Gael vs. Ken né? vamos mais uma vez vamos mostrar que os golpes estão todos ao mesmo tempo está indo opa aqui já mostrou algo aqui ó soco pesado está pegando ao mesmo tempo mas de uma certa distância o de quem pega agora explicação é simples vamos observar os golpes de cada um no soco pesado o de quem é direto é um direto de esquerda está vendo? e o de Gael perceba que ele leva um tempo ele gira para dar o soco pesado então é bem lógico que de uma certa distância o de quem entre primeiro claro chute é um chute pesado opa no chute pesado Gael tem preferência aqui vamos acabar esse round vamos lá no soco médio chute médio desculpa depende muito da distância no soco fraco quem tem uma vantagem depende da distância está vendo? de uma determinada distância é então pessoal eu acho assim que o round priority ou round liberado ele depende muito de da distância e depende muito é do golpe a ser executado por exemplo a gente viu claramente no soco aqui pesado de quem e o de Gael o de Gael ele gira o corpo para dar o golpe o de quem é direto então de uma certa distância né e até na vida real mesmo eu acho que o de quem entraria primeiro é mais rápido você fazer isso do que você gerar o corpo para dar um golpe então está provado que não existe round liberado em Street Fight 2 Champion Edition beleza galera? falou o de Gael o de Gael o de Gael o de Gael